Senhor, eu sei que muitas vezes em vez de orar Vou de consagrar e ler a Tua palavra Tenho estado disperso, me dá forças, ó Pai Preciso me despertar Estou aqui, uso-me E o que ordenar, eu vou me esforçar Tua vontade vou fazer Quero me despertar O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sei da salvação participar